Fala galera, tudo tranquilo com você? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TRIAKA TV. Pessoal, infelizmente aqui nessa Dark Heart Ticket a gente teve muitas mortes, eu morri muitas vezes, mas vai dar para fazer uma explicação bem legal. Nesse primeiro pack aqui galera, a gente tem que interromper, tem que stunar, foca primeiramente aí os morcegão, esses pássaros e depois esse urso, eles precisam morrer muito rápido. O healer já pode usar um CD pesadaço aqui logo de cara, principalmente em semana fortify, o dano desses adds é muito insano, é muito pesado o dano deles, vocês podem ver ali que inclusive na hora de dar o dispel, as barras de vida do PTR estavam até bugando por conta do dispel, cara. Então o healer tem que tomar muito cuidado, porque como o dano aqui é alto e o dano do debuff também é alto, acaba até bugando as barras de tantos buffs e debuffs que tem, cara. Então toma bastante cuidado nisso, CD defensivo logo de cara, olha como é que a barra ficou ali, ficou bem esticada, mostrando só os debuffs, mano. Já aqui no segundo pack de add, pessoal, eu recomendo que vocês não puxem só esse pack aqui, mas sim o da direita, porque alguém sempre acaba agrando, você pode ver que o healer vai lá e acaba agrando, levantando a mãozinha dele, entendeu? Então a gente sempre vai ter alguém que vai causar algum wipe por causa de body pull, poderia ter sido ele, poderia ter sido eu ou qualquer outra pessoa. Mas toma cuidado, sempre agra junto e aqui é praticamente, é basicamente a mesma coisa do primeiro pack de add, tá? A gente vai aí interromper, stunar, matar rápido, focar aquele urso e os passaralhos, porque, mano, eles dão muito dano tanto ao E quanto ao single. E sem falar também no debuff que tem que ser dispelado por healer. Aqui neste pack, o healer pode fazer a utilização também de CDs de cura pesado pra poder conseguir curar. Agora aqui indo para o terceiro pack de add, pessoal, a gente vai fazer esse skip pra gente, não que a gente vai skipar add, mas a gente vai skipar a descida. Por quê? Se a gente for sair logo ali, logo de cara, a gente vai acabar agrando aqueles add sem a gente estar preparado. E acaba até pegando um pack de add a mais que a gente primeiramente não precisa e segundo que dá muito dano na gente. Então aqui, pessoal, a gente prepara o interrupt junto aos adds, healer, mais uma vez, prepara CD defensivo, cara, a rotação de CD defensivo. Não usa CD defensivo em cima de defensivo, usa tua cura mais forte e cuidado com os pezinhos. Não deixa essa poça verde aí, ó, esse círculo verde em cima dos teus amigos, porque o dano da explosão é muito alto e você vai acabar wipeando o teu grupo. Healer, dê dispel, use dispel, não fique sem dispelar, entendeu? DPS, use CD defensivo, tanque, use CD defensivo. O dano aqui é muito alto, vocês vão acabar wipeando por questão de dano tomado se vocês não tomarem as devidas providências. Agora, já no próximo pack, a gente esquipa esses dois adds da esquerda e puxa apenas dois ursos. Não fica estacado junto com o tanque nesses dois ursos, cara. Não fica estacado com o tanque nesses dois ursos. E cuidado para não agrar os dois adds da esquerda. Primeiro que a gente não precisa dos dois adds da esquerda, tá? A gente não precisa deles. Então, não agre. Segundo, quando o tanque agrar, não precisa ser lá dentro, pode ser aqui fora, tá? Você pode escolher fazer este skip ou então matar eles. Se você matar, não fica estacado com o tanque mais uma vez, porque vai dar wipe. Já aqui neste boss, pessoal, vai acontecer o seguinte. O boss vai pular na direção de uma pessoa e vai voltar para o tanque. E isso dá dano tanto na pessoa, vai dar um dot na pessoa e vai voltar a bater no tanque. Automaticamente, logo em seguida, ele vai empurrar o tanque contra a parede e vai sair correndo na direção do tanque para bater nele. Olha, ele pulou em mim e ele deixou um dot, tá? E aí vai dando dano na pessoa. Logo em seguida, a pessoa vai começar a cair uns adds na sala. E essas marcas vermelhas aí, meia roxa, elas vão sujando a sala conforme o add vai passando. E vai... E se você pisar em cima, tu toma dano e morre. E se o add pegar em você, você morre. Então, o add tem que morrer o mais rápido possível para não sujar a sala. E a quantidade de add vai aumentando e a quantidade de vezes que o boss pula também. Então, tem que tomar muito cuidado. Não fique na frente do tanque para na hora que o boss for dar um empurrão, você não acabar morrendo junto com o tanque, tá? O tanque tomar o empurrão e você morrer. Aqui é recomendado que o healer use CDs moderados. Não precisa ser CDs fortes para curar. Apenas CDs moderados. Não existe um dano muito alto. Mesmo que seja em semana tierânica, o sangramento ocorre a praticamente todo instante. Então, quando ele ocorre, qualquer cura que o healer der e até dispel, no caso o evoker tem dispel, etc. Consegue tirar esse sangramento, tá? Próximo pack de add. Pessoal, essas plantinhas aqui, elas têm que morrer rápido. Mas, mais rápido do que elas, tem que morrer esses cavalinhos aqui. Por quê, pessoal? As plantas, elas jogam essas marcas no chão e pode aí vir a ocupar todo o espaço de onde a gente está, se todas elas gastarem ao mesmo tempo. Sem falar que o dano delas é gigantesco. Elas vão sumonar esses cogumelos e a gente não pode ficar na área verde. Já os cavalinhos, eles ficam batendo de longe, eles ficam atacando como se fossem umas pedras. Então, cara, eles têm que morrer, porque eles ficam atacando sem parar e atacando aleatoriamente. Se chegar a combar o dano da planta com o dano do cavalinho, infelizmente vai a PT inteira morrer. Neste pack aqui é recomendado que o healer use um CD moderado pra alto, para que consiga segurar a galera viva, tá? Ou o tanque, ele pode dividir o pack em dois pra não ter mortes. Agora aqui, pessoal, a gente deveria ir pela esquerda, tá? O tanque, ele quis puxar a direita pra gente poder limpar o atalho pra se caso der algum wipe. Então, ele puxou o da direita também. Mas, se caso vocês não forem ter morte, não forem ter nada, vocês podem simplesmente ir reto ali, tá? O caminho da esquerda, e aí vocês não vão morrer. Eu fiquei tomando frontal junto com o tanque e acabei morrendo. Pessoal, esses Hades são os mesmos que a gente já matou ali atrás. As plantinhas, mesma coisa. Ou seja, a gente tem que stunar elas, tem que interromper elas, não tomar pezinho. E o healer pode usar CD pesado se caso a galera comece a tomar muito dano, entendeu? Então, toma muito cuidado com isso. Agora, pessoal, chegamos na sala do segundo boss. Tem uma espécie, como se fossem uns demônios. Eu não sei como chamar esses Hades, mas eles são um total de quatro Hades. Tem que ser interrompidos. Não pode deixar o cache deles ficar canalizando no amiguinho, senão vai matar. Se todos eles canalizarem de uma vez, é em torno de dois segundos para o cara morrer. Ou seja, é HK, toma cuidado. E o boss, pessoal, vai ter uma mecânica muito simples. Primeiro, ele vai dar um stomp. Eu até recomendo que vocês usem o DBM e o DBM Dungeon, para que se caso mude a habilidade que o boss for castar, vocês tenham ali o aviso do DBM. Aqui nós temos um stomp no chão, arremessou todo mundo para longe. Agora, ele vai jogar essas marcas no chão e tem que ser destruídas o mais rápido possível, porque se elas ficarem vivas, vai começar a nascer Hades. Aqui eu estava conversando com o chat e eu acabei nem batendo nas plantas. Você pode ver que os caras até chegaram perto e começaram a bater. Aqui as plantas nasceram. Então, a gente quebra essas poças antes que summonem mais plantas ainda. A gente quebra elas. E o tanque, toma muito cuidado, cara, porque vai ter uma hora que o boss vai juntar o tanque. Eu não lembro se nessa luta ele juntou, mas ele acaba juntando o tanque. E aí a gente tem que matar o mais rápido possível a planta, tá? Então, no caso, o boss. Se você ficar dentro dessa planta, você vai ficar com o root. E o root dá um dano pesado. Então, toma cuidado. Não force o teu amigo healer. Healers, usem CDs apenas na hora do stomp aqui. Olha, ele segurou o boss, ele marcou uma pessoa, que fui eu. E aí ele arremessou o tanque em mim. Não fica muito lanje. Fica perto, tá? Fica próximo pra não acabar dando ruim. Beleza? Essa é a luta do boss. E a luta se repete com essas mecânicas. Pessoal, esse próximo pack de ad, ele não é difícil, tá? Ele é um pack bem fácil. O tanque vai acabar puxando essas gosminhas junto com aquele grandão. Ele pode até fazer um pull maior se ele quiser. Cuidado, não tome o frontal desse elemental gigante. O frontal do elemental sai correndo em uma direção e o dano é gigantesco, tá? Toma cuidado com esse pezinho, com essa habilidade que cai do céu. E outra coisa, galera. Quando o elemental morrer, vai nascer quatro elementais pequenos. Se deixar o cast desses elementais pequenos passar, eles se transformam naquele elemental grande. Então, não pode deixar passar. Eles têm que morrer muito rápido e têm que levar Interrupt ou Stun. Tem mais um elemental ali na frente. Cuidado também com esses ovinhos. Não se pode passar em cima porque eles se transformam em dragões. E esses dragões, por mais que eles morrem rápido, eles têm um dano muito alto de melee. Então, toma muito cuidado com isso. Eu recomendo que aqui nesse boss, vocês não passem em cima dos ovos, igual o Tan que está fazendo. Por quê, galera? Porque os ovos nascem um monte de dragãozinhos, entendeu? Então, esses dragãozinhos aí, cara, eles vão... Por mais que eles morrem rápido, eles dão muito dano, tá? Então, não é necessário fazer isso. Só fazem isso quem quer, tipo, pegar energia ou querem pegar stack de alguma coisa, tipo Shadow Priest, etc. Se não, não fazem. Primeiro, a mecânica dele é esse empurrão. Quanto mais próximo você está do boss, menos empurrado você é. Ou seja, se você ficar dentro do boss, você não é empurrado. Toma cuidado com essa mecânica da pedra. Ele pode ir aleatório, até mesmo em patches de Mage e Hunter. Então, toma muito cuidado com a questão das pedras. Essa pedra cai e você tem que sair na hora, insta, você tem que sair, porque senão você leva HK. O empurrão, mais uma vez, toma cuidado para não ser arremessado. Quanto mais adzinhos aparece, pior é para vocês. E a mecânica do boss é basicamente isso. Tem mais o frontal, que você não pode ficar junto com o tanque, senão você tomou o frontal. Então, healers vão usar CDs de cura, moderada apenas na hora da pedrada. Aqui, pessoal, estamos indo para a reta final da dungeon. Esses adds tem que morrer muito rápido, tem que ser interrompido. O cast deles é muito rápido, galera. Você interrompe e eles já começam a castar logo em seguida. E o dano desses casts está muito alto no PTR, muito alto mesmo. Então, tem que ser interrompido. Pode ser que venha para o live com um dano menor do que está, mas interrompam, galera. Interrompam, evite aí que vocês morram para esses casts. Aqui, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque tem esse círculo vermelho com o add casta e dá uma explosão. Então, se isso for compartilhado com outra pessoa e passar o cast do add junto com esse círculo vermelho, é hit kill. Outra coisa, tem um add ali que ele está com uma mancha vermelha no pé dele. Aonde ele vai, essa mancha segue. Toma cuidado com esse add, não fica nessa mancha, deixa só o tanque ali tancando ele, porque senão você vai acabar morrendo. E esses bats aqui, esses morcegos, eles dão muito dano, tá? Eles vão estacando o dano, então cuidado com eles. O tanque vai acabar morrendo se não entrar com CD defensivo. A galera vai acabar morrendo se não entrar com CD defensivo, se não tiver uma cura boa, beleza? Indo para o último pack de add, galera. Esse último pack, ele é basicamente os mesmos adds que a gente já viu aqui, entendeu? Aqui, infelizmente, eu acabo morrendo e não consigo chegar até o pack. Eu só chego quando o pessoal está lá no boss já. Mas ele é basicamente o mesmo pack de add que a gente viu. Tem um add que vai colocar o círculo vermelho, tem o add que vai ficar teletransportando, tem o add que ele é hunter e ele vai ficar batendo na galera random e que são casts muito rápidos e vai ter dois morceguinhos. Então, toma cuidado, galera, seja defensivo e cura a pesada do healer nesse último pack de add. Neste último boss, pessoal, ele tem três mecânicas básicas. A primeira mecânica, você não vai ficar estacado com o tanque, deixa o tanque sozinho. Segunda mecânica, ele vai te dar um silence e quando ele der o silence, que é esse círculo roxo, você tem que juntar com qualquer pessoa do teu grupo para o silence sair e você não tomar dano. A pessoa que está com você não morre pelo silence, tá? Ela não morre pelo silence, então estaca com a pessoa. A terceira mecânica básica que vai ter é aquele círculo vermelho aí. Na verdade, não é um círculo, é uma poça vermelha que está no pé e o cara está correndo em cima do tanque, tentando matar o tanque lá. Aquela parada é o seguinte, você não fica com aquela parada lá em cima dos seus amigos, senão você vai dar fear nos seus amigos e vai matar eles. A parada roxa junta, a parada vermelha com roxa você afasta. Sem falar que vai ter a mecânica também de pezinho, que vai começar a aparecer um monte de poça no chão, que vai começar a cair do céu. Seria defensivo o tempo inteiro, porque o dano desse boss é muito alto. Olha, essa poça vermelha, todo mundo sai, não fica em cima dela. A poça roxa fica e isso que está caindo do céu, você se afasta e não toma. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado vocês e deixe aquele like maravilhoso e aquele comentário que ajuda muito o canal e um forte abraço para vocês, até mais, fui!